Seja todos bem-vindo ao canal Felipe Hard oficial eu sou o Felipe tá e essa vai ser mais uma dica galerinha para vocês aí nas nossas dicas aí de Farms tá e e essa dica de farm aqui vai ser no mar no lago Sainte Croix tá em Michigan beleza então vai ser uma dica de farm para vocês aí aqui top atualizada tá galera 2023 beleza seja todos muito bem-vindo aí já deixa aquele like para poder o vídeo decolar aí tá conta o seu like inscreva no canal ativa as notificações aí a gente tá atualizando aí toda a nossa playlist aí dos Farms beleza vou passar em todos os mapas aí atualizando para você beleza tamo junto aí um direto para o vídeo tá vamos vou mostrar para vocês aqui o equipamento que você vai utilizar lembrando tá galera olha você vai ter alguns empecilhos se você quiser vir para cá vir para para Michigan você tá enjoado de ficar lá no 18 em Everglades tá aí você quer vir para Michigan tá tô enjoada o Filipão tô enjoado tá eu tô querendo dar uma uma variada mas eu quero é também farmar beleza vou passar para vocês aqui você vai fazer fazer aquilo que você vai se encaixar no seu perfil vou te dar a dica e você junta com o seu pensamento aí o que que é o melhor para você e você faz beleza primeiramente e o levo que eu recomendo para Michigan que eu recomendo é o 34 tá o 34 beleza você vai conseguir comprar os equipamentos mais mais tranquilo para você vir mas eu sei que tem pessoas que não aguenta ficar muito tempo no mesmo mapa né Ah tô falando há muito tempo tá então essa dica também é para você então você que não quer ficar até o 34 tá a hard mas eu posso ficar até o 35 e ir para o estujão sim mas aí você não vai ter o equipamento para o estujão estujão é um peixe que é muito mais forte então você tem que ter um equipamento para tirar ele não vai resolver o estujão aí eu vou falar em outro vídeo tá o equipamento ideal para o estujão beleza então nós vamos falar aqui de Michigan beleza então vamos focar aqui primeiramente você vai ter se você não tiver DLC você vai ter um suporte para duas dois equipamentos eu vou levar três porque se você não tiver o suporte leva três você tiver dinheiro né é e você fica com um na mão agora se não tiver leva só dois você não quiser ficar com na mão leva só dois equipamento beleza então bora bora para equipamento qual equipamento que eu vou indicar para você e quer pescar e quer ir para um level mais baixo você vai ter várias de praia tá então você vai comprar essa aqui ó do level 29 a diz 400 beleza a diz 400 ela é 10 mil você vai comprar duas dela aí depende da sua do seu da sua questão financeira aí tá se você tiver com mais dinheiro compra duas que dá para você farmar lá tranquilamente beleza certo passar nessa parte da vara então compreste do level 29 lembrando que se você não quiser ficar até o 34 beleza se você quiser vir aqui para o level 30 tá você vai ter que sacrificar um pouquinho aqui mais dá para você ir no level 30 30 beleza certo que eu indico 34 mas você pode no level 30 então aqui tô passando quem vai para quem vai vir para o 34 e quem vai no 30 beleza então quem quer ir para o 30 quem tá no 30 já quer passar para míxiga experimentar os bússios lá que é peixe bom demais para pescar é gostoso beleza então que você vai você vai fazer vai comprar essa aqui de boia tá do level 29 e o molinete você vai comprar esse aqui ó é vamos cá vamos passar peraí o molinete vai comprar e aqui ó o level 30 e exatamente que eu tô usando tá por level 30 beleza que você vai comprar esse aqui ó lineglider 4000 beleza compra dois ou três dele depende da sua quantidade financeira toda na dica galera mas aí quem sabe o quanto você tem é você então você vai levar dois se vai levar três se tem DLC se não tem então muita coisa muda é quando entra esses aspectos aí beleza fechou então isso aí compra dois ou três desse aqui tá lineglider 4000 fechou fechamos aqui a parte de vara e de molinete vamos agora para pegar a linha tá você vai aqui ó e multi filamento a linha também é outra aí entra o problema tá do level 30 beleza e se você fez algumas missões você tem linha forte então beleza a linha precisa ser acima de 10 kg se você tem no seu inventário alguma linha que você fez na missão igual no long start entrega linha todos os mapas que você faz missão você ganha muita linha então com certeza você deve ter uma linha aí se você tiver beleza fechou então pula essa parte se não tiver você vai já vai cair um problema aqui o level 30 tá mas dá para ir com esse sacrifíciozinho mas pior aqui ó tá vendo não tem linha de 10 kg aí você vai ter que aí no 31 aí ó mas tem aqui ó com moeda beleza esse é um problema tá se você não tiver se você não tiver a linha aqui ó tem essa aqui 50 moedas tá vendo então aqui ó 10 kg beleza tem essa aqui aí ó tem aí a linha vai ser com moeda beleza aí você vai ter que ver se você tem a linha se tiver a linha tá para você vir tá se não tiver ou você vai ter que gastar moeda ou você vai ter que farmar mais um pouquinho para liberar a linha fechou ficou claro então beleza outro ponto o líder tem que ser o titânio líder tá então vamos aqui é um titânio líder outro problema tá outro problema se você for vir no level 30 beleza você vai ter que tem que ser um líder acima de 10 kg né então você ou você tem um um líder aí de DLC eu comprei aqui porque eu tenho tá então aqui ó o seu level 30 quem quer vir no level 30 vai ter disponível esse aqui ó 8 moeda 10.1 beleza então aí vai ser por aí já já fecha esse problema da questão do líder tranquilo certinho então aqui a gente fechou a questão do líder beleza então é esse esse é o problema do level 30 tá galera tu lembra eu tô indicando 34 que você consegue montar certinho mas se você quer vir antes tem esse probleminha tá mas dá para vir beleza se você conseguir eu tiver a linha tivesse requisito aí beleza então montamos a vara montamos molinete montamos a linha montamos o líder boia a boia a sua escolha tá beleza você pode pegar a boia aí do seu leve aqui ó eu comprei essa aqui ó essa boinha bolinha 3 dela fechou o suporte também é o de 2 de duas canas tá é o que você tem aí duas três canas beleza suporte tranquilo fechamos aqui então aí agora a isca tá nós vamos isso aqui ó natural isca viva vai ser chines você vai comprar o chines sem ser de moeda compra bastante tá vou comprar bastante chines aí o que você achar que dá para comprar uns 500 para começar beleza 400 de chines beleza fechou dito tudo isso tá montado aqui o nosso equipamento beleza tá montado aqui os três beleza fechou que você vai fazer viajar não compra licença avançada um dia oito pila tá ver se você tem dinheiro aí fechou então bora para o mapa agora confere tudo primeiro sua bolsa isca var equipamento bora para o mapa olha confere se você tá com a vara tá com bulinete a linha confere se você tem tudo sexto ao sexto galera não mostrei o sexto também é mais a mesma linha de raciocínio vai pegar o sexto que ou que você você já tem mais evoluído para o seu level tá você vai pegar um sexto aqui ó tem esse 28 aqui beleza 90 kg tendo 31 então do 28 aqui vamos supor que você tá indo para o level 30 você tá indo no level 30 você pega esse 28 se você não tiver pega o de se você tiver no 31 pega esse aqui beleza fechou ou maior tá recomendado ainda superior beleza então bora para o mapa e outra coisa não esqueça no que é principal galera deixar aquele like bombástica aí comente deixa dica deixa um salve aí embaixo beleza só para ajudar o engajamento do vídeo tranquilo beleza nós vamos nascer esses pau aqui é no farol do fantasma não é rei da baía verde beleza bora lá dicas atualizada do hard 2023 como farmar em michigan level 30 beleza sou de bola like bombado beleza deixa aí seu comentário embaixo deixa aí a sua sua opinião seu salve beleza só para ajudar o engajamento passa também na minha playlist aí eu tô atualizando tá nós vamos pegar aqui galera ó vai pegar aqui e deixa um salve aí deixa um like beleza e eu vou eu sempre vou mandar salve aqui galera para o pessoal tá que tá deixando nos comentários aí eu até falei que eu escolhi uma pessoa não eu vou deixar todos que deixarem salve nesse vídeo aí no comentário em um salve qualquer comentário aí eu vou tá se deixou um salve aí no comentário aí claro comentário sem malícia né lógico é eu vou tá dando um salve para você aqui no próximo vídeo beleza fechou então deixa o seu salve aí que eu já vou falar seu nome no próximo vídeo deixando um salve para você para sua cidade aí deixe seu nome cidade aí que eu deixo um salve para você beleza bom então você vai vir nessa moitinha aqui tá nesse buraquinho aqui beleza aí você vai colocar o seu suporte e colocou suporte eu sempre aumento o suporte aqui tá galera ó sempre deixa ele alto aqui que eu gosto de ver aí entra aqui que eu te falei você vai já dá um a mexida ali ó deixa a velocidade total deixa aqui no deixa aqui no deixa assim tá faltando dois que aí depois se arruma tá beleza então aqui você vai mudar o o clima tá bom aqui ó a muda para cá ó se tiver esse clima aqui você coloca um pouquinho para frente aqui ó 8 beleza 8 horas aí aí nós vamos fazer o seguinte nós vamos jogar arremessar aqui ó mais ou menos aqui bem depois dessa esse água pezinha ali tá então você mira ali boia vamos colocar a altura da boia 50 tá vou colocar a altura da boia 50 no zero aqui ó 50 ou 60 60 tá bom porque o líder é 60 tá então não tem jeito deixa de 60 joga ali ó ó ó lá viu se agarrou colocou o primeiro pegou o segundo tá mesma coisa mais ali você aumenta e deixa ele faltando dois depois você regula se dá para subir mais uma joga ali ó beleza beleza coloca a segunda se você tiver o suporte coloca as três se não tiver fica com a outra na mão sobe ali ó mais dois regula beleza mesmo esquema na chines tá pessoal pode jogar um pouquinho mais para lá 16 metros 12 metros até 16 metros pega tá então pode deixar aqui esse é o farm tá isso aí aí é só aguardar aí você fica dançando divertindo dando like show de bola beleza vamos só aguardar agora aqui e a lá já tem peixe lá ó vai puxar a outra coisa que eu não falei para vocês o anzol tá o anzol eu esqueci de de mencionar o anzol é sete barra zero tá é sem farpa para te dar mais XP beleza ó lá já pegou a primeira ó beleza aí ó opa soltou ele puxou e soltou que tava muito perto joga um pouquinho mais para lá galera sei 16 metros que você não pode agarrar ali tá 16 metros 17 metros você pode deixar tá aí ó aí ó deixar 17 16 aqui ó que agora puxou ele agarrou e eu deixo as minhas boias sempre do tamanho médio por isso que ela tá grande daquele jeito ali tá olha lá lá vai puxar de novo e é um anzol sempre sete barra zero tá seis ela ficou de novo ó ó agora pegou aí dá para subir mais um tá galera aí ó beleza e por enquanto você pode travar ali tá mas na hora que você vai sair atualização você não vai conseguir travar mais tá galera nossa atualização já não vai dar mais vai funcionar mais vai quebrar o equipamento e a linha você coloca a maior quantidade possível tá pessoal e se você pegar um grande aí ó sei vou pegar o outro ali eu vou trocar eu vou subir aqui mais um aqui vai acostumar que você vai pegar você vai aí ó tá vendo aí ó antes vai pegar os menores vai tirar rápido se pegar o maior demora um pouquinho tá ó fica de olho ali tá tá bom até tirar ali ó então aqui ó forma isso aí tá galera ó e já pegou foi bom aqui tá galera ó vai trocando aqui ó ó ó tá vendo ele bem rápido que fazer o governo aqui ó ó as vezes eu cansa um pouco bem美元 ó e é ó aquele lá esses dois que eu peguei que são troféis tá um certeza você já peguei o troféu de primeiro aqui por isso que tá demorando para trazer a beleza ele vai pegar na outra também o Vixe, pegou em tudo agora, galera É isso aí, galera O farm é isso aqui, tá? Então, olha, ó Tá vendo aí? Pegou menorzinho, ó Aí já veio mais tranquilo, tá vendo? É porque aqueles outros lá são bons Aí, ó Beleza? Aí, galera, esse é o farm, tá? Aí você joga lá a outra lá, tá? Eu não vou jogar não, galera Porque eu já vou... Aí, ó Então esses dois que nós pegamos aqui são... São bons, tá? Do troféu Aí, ó Tá vendo aí? Demora um pouquinho mais bem, é Tá vendo, cansou Aí, ó Beleza, ó Com certeza que é um troféuzinho, vamos ver Aí, ó Troféu Mil aí, galera Mil pila 300 XP Vou pegar esse aqui rápido aqui Porque senão vamos perder o tempo dele ali Aí, ó Fechou, galerinha? Ah, dica top do hard pra você aí, tá? Ah, esse aqui, ó É o único, é um troféu muito bom, tá, galera? Galerinha, farm atualizado em Michigan 2023, level 30 Beleza? Tranquilo, galerinha? Então é isso aí Eu vou andar aqui que eu vou tirar ele aqui pra ser mais rápido, tá? Mas aí você já sabe Aqui você vai pegar os peixes bons aí, tá? Aí, ó Tá vindo, tá? Show de bola Vê ele, ó Vamos ver Aí, galera, ó Troféuzão Pagou 1.700 e 6 Quase 600 XP Top, galera Vídeo top Valeu? Galerinha, muito obrigado Escreve no canal, ativa as notificações Tamo junto aí Vamos ajudar o canal a decolar aí Tamo junto, valeu Fui, galera Um abraço Dica atualizada do Hard aí 2023 Valeu? Fui, rapaziada Um grande abraço Beijo no coração Até o próximo vídeo Que vai ser dos Esturjões, tá? Level 34 Fui! Valeu!